Então, aqui eu coloquei essa, já fiz a caixa, fiz o buraco no dia aqui da sapata, do pilar da caixa, né? E hoje eu fiz a caixaria, só que essa caixaria, ela tá um metro e vinte aqui pra cá. Eu vou colocar mais um metro aqui pra ficar com quatro metros, que ela é de três metros. Já coloquei até a barra de ferro aqui, ó. Eu já coloquei já a ferragem aqui dentro. Então, daqui uns dias, eu vou pegar um ajudante. O meu ajudante me deu nó, né? Tava com visita na casa, não pôde me ajudar. E o mais pior que eu já fiz, eu vou precisar de um ajudante só pra colocar o concreto aqui. Acho que eu vou pegar o Paulo mesmo ali, qualquer um, uma hora de trabalho, acho que nós fizemos a caixaria. Então, é isso aí, ó. Olha aí, ó. Já tá a ferragem aqui dentro. O mais difícil eu já fiz. Então, agora é só ali aqui.